Então, logicamente, isso parte de conceitos bem mais antigos. Então, desde a domesticação dos animais, que foi, primeiramente, o objetivo para a subsistência, para consumo, justamente para a questão de alimentar. Logicamente, tem a questão também do transporte e tudo mais. Então, você tem aí uma série de situações que foram os animais colocados à frente, que foram determinando aí um novo conceito, são novos, não objetivos de melhoramento na época, mas que foram surgindo aspectos relacionados à diferenciação dentre as raças, de algumas linhagens. E isso, logicamente, quando você teve o processo de domesticação animal, você não tinha o controle desse cruzamento, você não tinha acasalamentos ainda dirigidos. Você tinha muito aí uma questão de endogamia, de cruzamento entre um grau, outro grau de parentesco. Você também tinha cruzamentos aí com grau de parentesco baixos, que seria uma exogamia. Até você ter, posteriormente, dentro da história da humanidade, acasalamentos dirigidos, visando a melhor característica dessa progene para ter o objetivo da criação. Seja para consumo, para a questão dos alimentos, formação de produtos de origem animal, como também meios de transporte, força motriz. Então, vários eram os objetivos também na época. Então, o que foi acontecendo com relação a isso? O próprio animal, logicamente, você já sabe ainda a questão da seleção natural. Mas foi criando métodos de seleção artificial dessas espécies. Então, você tinha, de um lado, a endogamia, que é um acasalamento com grau de parentesco superior, a média de uma população. E do outro, você tinha a exogamia, que é o acasalamento em grau de parentesco inferior a essa média da população. Quais são as consequências de ambos os cruzamentos, ambos os acasalamentos? A endogamia, você tem uma maior parte de homozigose. Geralmente, você tem aí a prevalência de características ligadas à conformação, à apelagem, que apresenta aí uma certa dominância. Então, muitas vezes, a endogamia, ela não deixa de ser o grande, ela não é considerada hoje uma grande vilã. Muito pelo contrário, para algumas características da raça, de conformação ou pelagem, elas só foram conseguidas ao longo da história em virtude de você ter uma endogamia, de você ter acasalamento desse grau de parentesco superior, a fim de você conter uma diferenciação de populações. Então, isso, nos primórdios ainda, do desenvolvimento dessa seleção artificial, a endogamia era algo comum. Já com a exogamia, qual que é a consequência? Você já tem um alto grau de heterosigose, você tem uma mistura, uma diferenciação, onde as características de produtividade, elas são mais relacionadas à exogamia, que é a base hoje do melhoramento genético para fins de produção. Então, você consegue uma diferenciação ainda maior das populações, visando esse cruzamento com baixo grau de parentesco, comparado à média da população. Então, dentro dessa situação de acasalamentos, de fono dirigidos posteriormente, você tem uma combinação de endogamia e exogamia. Então, isso faz com que você tenha animais semelhantes, acabam concentrando uma determinada característica, purificando mais essa raça. Enquanto animais diferentes, você tende a usá-los em cruzamentos, a fim de corrigir uma determinada característica. Por exemplo, a gente pega muito na questão da produção animal. Hoje, na bovinocultura de corte, você tem raças com melhor característica, por exemplo, do produto, com relação à carne, área de olho de lombo, o marmoreio, gordura subcutânea. Enquanto outros animais, você já tem uma característica melhor de adaptabilidade, conversão alimentar. Então, logicamente, se você unir essas características, esses animais diferentes, você tende a corrigir uma característica, no caso dos animais semelhantes, não apresentam. Então, isso faz com que você tenha uma somatória de características. Só que isso não é muito simples, já que alguns genes são alguns recessivos e que podem ser, muito pelo contrário, acabar, em vez de corrigindo, piorar uma característica. Então, o que a gente faz isso? Como a gente separa esses animais diferentes, o melhor indivíduo? Por base na seleção. Então, a seleção natural, como vocês já viram aí, pela teoria da evolução de Charles Darwin, foi uma seleção que ocorreu sem intervenção do homem. Mais uma questão mais de sobrevivência. A questão do alimento, a questão da diversidade climática, tudo isso envolve o processo de seleção natural. Que, logicamente, estou falando de algo pequeno, pouca coisa ainda, do que tudo que envolve as características que interferem na seleção natural. No caso dessa seleção, o que a gente está falando é uma seleção artificial, uma seleção dirigida, com a intervenção do homem, do melhorista, do produtor, baseando sempre em critérios e características de interesse. Então, por exemplo, você tem na avicultura de corte. Qual que é o interesse comercial daquela produção? A produção de aves que tem o melhor rendimento, melhor área, por exemplo, de peito de frango. Logicamente, você vai fazer uma seleção de aves que apresentam o melhor desenvolvimento daquela região orporal. Mesma coisa na acção bovinocultura. De leite, por exemplo. Ah, eu preciso de um leite com maior teor de gordura, de melhor produção, por exemplo, que vise a melhor produção de queijos. Gordura, caseína, tudo isso é baseado em melhoramento genético, selecionando indivíduos que tenham essa melhor característica do produto. Então, com isso, foi feito o quê? Uma questão de raça, uma seleção dirigida que acabou determinando a raça ou um tipo de animal. Então, hoje nós temos aí, já bem, as sociedades, os criadores das raças. Então, nessas sociedades mundiais e nacionais, você tem registros genealógicos dos animais. Então, um animal, hoje, bastante visado. Ele vem de um grau de parentesco de animais bem selecionados, com peões dentro das suas categorias. E isso faz com que você tenha cada vez mais... Isso espera-se que a progene desses animais continue expressando a genética dos seus pais. Então, aí você tem as diferenças relacionadas aos tipos de animais. Aqui, só ilustrando para você a vaca holandesa, uma vaca géssie. Ambos têm uma ótima produção. O que vai modificar de um para o outro? Característica do produto. A vaca holandesa, dedando a condição ambiental adequada, nutricional e tudo mais, para que ela possa expressar seus genes, vindo de um animal, um parentesco animal melhorado, logicamente ela vai ter uma produção significativa, importante, de alta produtividade. A mesma questão da vaca géssie. O que muda para ambas? O produto, logicamente, as condições de manejo, condições climáticas, qual animais estejam mais adaptados. Tá bom? Então, por exemplo, outra questão que nós vemos aí, um programa de melhoramento continuado. Por exemplo, para suíno. A criação de suíno sempre teve a imagem totalmente distorcida do que é o objetivo da produção. A imagem perante o consumidor, eu estou falando. De uma carne extremamente gordurosa, de uma menor aceitação de consumo comparado à carne de frango e à carne bovina. Então, logicamente, com a tendência, visando a segurança alimentar de toda a população, não só nacional, mas também mundial, a carne suíno é a mais consumida no mundo. Então, nós temos aí o que faz a carne suíno também ser mais consumida no mundo? Hábitos de alimentação. E no Brasil, há uma tentativa, já há um bom tempo, de você ter uma mudança dessa imagem. De que forma? Para o meio de melhoramento genético animal. Então, por exemplo, a Embrapa, ela já faz, desde a década de 90, um programa de melhoramento genético de suínos, ao ponto do quê? De melhorar o rendimento de carne, da carcaça, e também diminuir uma taxa de gordura. No entanto, você tem aí a família light, que são cruzamentos de algumas raças, que foram evoluindo, livrando, por exemplo, no ano 2000, de genes que são alelos, que são danosos, no caso, para a produção, como o gene alotano, que tem uma questão do estresse, quando o suíno é submetido, é um manejo muito intensivo, até o ponto de hoje nós temos um animal bastante melhorado, que tem um potencial de rendimento de carcaça altamente, a espessura de tocinho foi reduzida e uma ótima conformação. Então, você tem a formação de um animal mais adaptado para exigência de consumo. Isso é sempre bom a gente salientar, pessoal. Por quê? O que dita a regra, o objetivo de uma criação? Logicamente, é a exigência do consumidor. Então, se muda um nicho, se você tem um nicho, por exemplo, de consumo, que é o que está saindo cada vez mais, a questão do animal orgânico, de uma criação de um bovino, por exemplo, somente a pasto, orgânico, de algo mais sustentável, ecologicamente correto, isso é uma demanda do mercado, é um novo nicho. Então, logicamente, o produtor vai ter que se adaptar a essa questão, não fugindo dos seus objetivos, mas também para tentar adaptar e tentar dar isso que se espera para o consumidor. Então, o histórico, vou passar bem rápido para vocês, vem já há muito tempo atrás, desde o século XVIII, com o Robert Becker, um inglês, que estudou a consanguinidade, a intensificação das características dentro dos cruzamentos. Então, havia que os filhos herdavam dos pais características, então formavam mais um refinamento dessas características e sempre proporcionando o cruzamento entre essas melhores espécies, esses melhores indivíduos dentro de uma espécie. Então, aí eu via-se que você tinha uma maior consanguinidade e com isso você tinha uma matriz de parentesco. O que significa isso? Você tinha aí um melhor representante daquela família, daquele grupo de indivíduos, daquela população ali. Isso foi evoluindo para a questão da teoria da constância racial, onde era uma teoria que falava que a transmissão da herança era conforme a raça. Então, uma determinada raça tinha aquela característica e somente portadores daquela raça apresentavam e conseguiam expressar aquela característica, seja de produtividade, seja de uma conformação, de estereotipo, algo que, logicamente, hoje a gente sabe que não está relacionado a uma constância racial. E sim, logicamente, aí empregava muito a questão de endogamia, de uma consanguinidade muito alta, o que é totalmente diferente nos dias de hoje que a gente vai falar para vocês. Feito isso, com essa teoria da constância racial, com os estudos de consanguinidade de Robert Beckwell, logicamente, foram selecionando, foram definindo tipos ou raças de animais. E isso, logicamente, foram criando, foram tendo para a produção de animais, de grupos de animais, e logicamente, cada produtor tinha maior familiaridade ou tinha maior identificação com um determinado tipo de raça. Então, isso visou o estudo de raças individuais, individualmente, não grupo mais de uma espécie de animal, mas sim estudos de raças. E aí começaram a aparecer os primeiros registros de genealogia, baseado na sua pureza racial, que são os livros dos rebanhos, de registros genealógicos de um rebanho, os Red Books, também no final do século XVIII ou começo do século XIX. Já no século XIX, o que voltou a mais? O desempenho produtivo, que é a base hoje do nosso melhoramento genético animal. A pureza racial, ela é importante? É, a fim de conformação, de pelagem, características específicas de uma raça. Mas, o que define hoje mais? Qual seria o peso maior hoje de um programa de melhoramento genético animal? São características produtivas. Então, esse desempenho produtivo que foi visto foi completamente avesso à teoria da constância racial. Por quê? Porque tirou a consanguinidade agora de cena, a endogamia visando que acabou mudando para quê? Para um outro objetivo. A seleção de indivíduos diferentes e o cruzamento desses indivíduos. Para quê? Para afim que as características produtivas de um somassem as características produtivas de outro ou melhorassem o rendimento produtivo daquele, do rebanho, produzindo aí animais com características produtivas somadas melhores do que dos pais. então você tinha potencialização de uma característica aí também. Foram estabelecendo livros genealógicos mais específicos com a maior riqueza de detalhes dos animais, com as características de cada animal e deixando de lado um aspecto mais de conformação de pelagem e característica mais estereotipada de uma raça. Então, você tem, logicamente, hoje, se a gente for pegar uma raça bovina, vamos pegar, por exemplo, o Nelore. Você tem o estereotipo do Nelore, um animal de pelagem branca, de pele com pigmentação escura, mais adaptada ao calor. Não vai fugir disso, mas a conformação, a função reprodutiva, produtividade, longevidade da raça, ela está sendo analisada e, logicamente, está entrando num grau de seleção baseado no seu desempenho produtivo. Não mais simplesmente uma característica de estereótipo de algo com relação à pelagem, por exemplo. Não. Ninguém mais seleciona Nelore. Não, quero o Nelore quanto mais branco, sem chifre, melhor. Não é isso. Está avaliado hoje a função básica do melhoramento genético animal, o objetivo principal é produtividade. Já no século, também no século XIX, saíram aí os primeiros estudos genéticos, conhecem as leis de Mendel, as leis da herança que foram vizas, a questão dos cruzamentos lá de Mendel. Isso é ensino básico, vocês sabem. Em 1892, o Jean Marquês Weggen fez a primeira associação baseada em características de animais para a produção leiteira. Então, a primeira associação de controle leiteiro baseada na característica do produto, no volume, na sua produtividade. Então, isso foi um marco bastante importante para a gente na Europa. em 1860 até 1870 começaram os primeiros estudos da genética de populações. Então, houve a característica de homozigose, heterozigose, cruzamentos, as características envolvendo mais a conformação, pelagem e tudo mais. Já depois, teve os estudos dos primeiros conceitos de melhoramento animal. animal. E aí, em 1950, no século XX, nós tivemos os estudos baseados na que definiu a estrutura do DNA. E Charles Henderson, em 1970, começou a desenhar os primeiros métodos de avaliação genética animal. Já tendo o princípio de todo o estudo genético, que é hoje a base do melhoramento animal. Está certo? Então, feito isso, a gente observa que o melhoramento animal foi se adaptando a essas estratégias de acordo aos estudos também, aos objetivos de estudo, baseados a atender às exigências de mercado. Então, o que se espera hoje? Que nós tenhamos uma menor quantidade e mais qualidade, a fim de você ter um animal aumentando a sua produtividade, outros animais tendo uma melhor característica. Então, o objetivo do melhoramento animal é, principalmente, vou colocar assim 100%, para falar a verdade, atender a exigência de mercado. Um produtor, ele vai ter o seu objetivo é mercado, ninguém vai produz por hobby, ninguém produz simplesmente por adoração ou uma raça, ele quer lucratividade. A gente está no mercado, o agronegócio é baseado nisso. Outra questão do melhoramento animal, aplicação de avanços tecnológicos. Então, a gente vê muita questão de melhorias de produtividade e melhorias principalmente de características reprodutivas são de acordo de avanços tecnológicos. Então, tem toda a questão aí de manejo reprodutivo, uma alteração principalmente a questão de avanços tecnológicos associada ao manejo nutricional, tudo o que faz com que propicia o animal expressar a sua genética. Tem também a questão da competitividade no mercado, a gente vê aí, entre aspas, uma guerra entre as raças bovinas, entre as linhagens de aves, os tipos de criação, a própria suinocultura. Então, a gente observa que é uma competitividade saudável para o mercado. O melhoramento animal, a gente costuma dizer que a tecnologia é importante. É, mas o que é mais importante? Principalmente a observação e registro da produtividade de um plantel. A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso. Então, isso faz até com que um pequeno produtor que muitas vezes não tem acesso a uma tecnologia de ponta, mas mensurando seus dados e propiciando o cruzamento entre os melhores indivíduos dê uma determinada característica produtiva, ele vai conseguir uma progene tão produtiva quanto anterior ou até mais. Então, cada produtor ele é um melhorista que vai ter objetivos específicos. Então, faz com que ele consiga entrar no mercado, esse mercado altamente competitivo também. Então, produzir com quantidade mas com qualidade. Esse é o objetivo também no melhoramento animal. Quantidade é importante? É, mas principalmente qualidade. Está mudando isso. Modificações da exigência que a gente acabou, eu falei para vocês anteriormente da questão dos nichos diferentes de mercado, a gente falou dos animais no meio de uma pecuária ecológica, de uma questão de sustentabilidade, de animais criados no sistema orgânico. E, logicamente, o objetivo é a obtenção de lucro e produtividade, como eu já falei também. Então, a gente costuma ver que para determinadas produções animais, a gente tem programas de melhoramento que são divididos em determinadas estruturas. Então, a gente tem uma estrutura, por exemplo, específica para produção de aves de corte, específica para avicultura de postura, específica para bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, específica para suinocultura. Então, muitos dos que a gente vai, se vocês observarem, vocês procurarem no Google, se você colocar estrutura de programa de melhoramento animal, ele vai te dar essa imagem aqui. O que seria essa imagem? Seria uma estrutura piramidal do programa de melhoramento genético. No caso aqui, eu peguei uma imagem de melhoramento genético de suínos. Mas, todo o programa se baseia em uma pirâmide? Não, pessoal. Grande parte disso se dá em pecuárias em manejos mais intensivos, como a suinocultura e a avicultura. Por quê? Você tem formas de criação de animais que vão para reprodutores ou para rebanho comercial, que justamente vai ser produzido para fim de abate, por exemplo, em uma criação de corte. Só que, em alguns programas de melhoramento, vocês estão divididos por camadas. O ápice, o meio de uma pirâmide e a base dela. Então, logicamente, aqui a gente está associado a o quê? Um núcleo. Rebanhos núcleos, por exemplo, que é o topo da pirâmide, significa o quê? É a menor quantidade de animais, cuja função vai ser mais para reprodução. Os rebanhos multiplicadores vão para potencializar essa reprodução que está no meio. Maior, um pouquinho maior quantidade dos animais que são dos rebanhos núcleos, por estar no meio. e a base, que é a parte mais larga, e isso representa a maior quantidade de animais, é fruto desses rebanhos multiplicadores, onde você vai para rebanhos comerciais para justamente ter a sua produtividade, o abate que vai para comércio. Então, nisso, você tem estratégia de seleção. Para cada extrato dessa produção, você tem um objetivo de melhoramento genético. O quê? Para a disseminação desses genes. Então, o rebanho núcleo, por exemplo, são rebanhos mais puros. Puros, aí é o sintético, a gente vai falar disso no melhoramento de alhos principalmente. Então, são animais de maior valor genético, há um maior controle, um acasalamento dirigido de forma muito mais controlada, e a seletividade é altíssima. Somente animais de alto rendimento, de alta produtividade, entram em um rebanho núcleo, por exemplo, aí no caso da sonicultura. Então, são animais muitas vezes de alta reposição, eles podem ser selecionados para repor esses rebanhos núcleos e continuar o alto índice de produtividade. Então, quanto maior a seletividade, você tem uma pureza desses animais também. Já nos rebanhos multiplicadores, o que nós temos? São os cruzamentos ainda dos puros, desses animais purificados, vindos do rebanho núcleo, desses animais cruzados, que podem sair os híbridos também, vou falar disso em um melhoramento genético de aves. E aí você faz uma complementação racial. O que significa essa complementação racial? Um cruzamento entre animais diferentes características. Para quê? Para você potencializar, para você fazer uma maximização da heterose. Lembra que a gente falou no começo da aula qual que é o objetivo de uma heterose de acasalamento com baixo grau de parentesco? É de você associar características, potencializar uma característica que o animal deve expressar quando atingir o final da cadeia produtiva. Então, você faz aí uma seleção baseada no seu fenótipo, seja a característica conformacional, produtiva, reprodutiva, ou o que for, dependendo do objetivo da produção. E nos rebanhos comerciais, o que nós temos? São os animais dos rebanhos multiplicadores que vêm para essa base da pirâmide. São onde vai ter um cruzamento baseado nesses rebanhos comerciais e que vão ser feitos os animais para abate. Então, o que foi feito o melhoramento lá no rebanho núcleo, rebanho multiplicador, o resultado, a consequência desse melhoramento vai estar expresso no rebanho comercial. Então, indicação até de alguns reprodutores que vão para essas propriedades, para manter o giro, produção de animais. Isso, por exemplo, em uma bovinocultura, que já é totalmente diferente. Para falar a verdade, nem existe um conceito piramidal desse. Mas, por exemplo, você pegar uma avicultura, você tem lá, como seria o rebanho comercial, são as aves que vão para o galpão ali, depois de 40, 42 dias, até 45 dias, todas as aves vão ser abatidas. Isso, logicamente, não vai ocorrer em um rebanho multiplicador, em um rebanho núcleo, que seria aí a criação das matrizes, avós e bisavós. As matrizes entram aí como rebanho multiplicador, entre aspas, e já os rebanhos núcleos seriam o que? O melhor que você tem da espécie. Então, você tem aí das avós e bisavós. Então, logicamente, você não vai fazer abate desses animais, são animais reprodutores. Tá bom? E o rebanho comercial, onde vai aí feito o abate, o melhoramento, aí acaba sendo uma consequência. Beleza? Essa aqui já é a pirâmide avícola, que eu estava falando agora para vocês. Então, o poder multiplicador vai aumentando. Então, você tem as linhas puras aqui em cima, no topo da pirâmide. Depois, você tem as bisavós, são as grandes cubatórias de bisavós, onde já vai ter uma linhagem extremamente purificada, baseada no início de um indivíduo puro, com característica principal. Depois, aqui, as grandes cubatórias de avós e matrizes. Onde você já tem quase mais de 300 mil matrizes, por exemplo, que vão propiciar o cruzamento entre esses animais para, digamos, potencializar ou adicionar características produtivas. E no final, você tem a base da pirâmide, que são as granjas de frango de corte ou postura, que vão aí determinar a fornecimento do produto. Seja o abate dos animais, a carne de frango ou a produção de ovos. Tá certo? Pegando um exemplo, só para você ver como essas características mudam de acordo com a produção espécie animal explorada, vou pegar aqui como exemplo o melhoramento em gado de corte. Os objetivos, os princípios são totalmente diferentes do que é uma suirocultura e do que é uma avicultura, que aí sim você tem essa estrutura de melhoramento, uma estrutura piramidal de melhoramento. Já em gado de corte, o que a gente vai ter como objetivos? Rentabilidade, o primeiro deles. que está associado com emprego de tecnologia, um alto resultado, sempre tendo como base para ser analisado o custo-benefício de uma tecnologia, de uma alteração de manejo, o que seja. O ideal, logicamente, seria um alto resultado, um resultado excelente de baixo custo. Isso é possível baseado em técnicas de melhoramento genético e acasalamento dirigido, seleção, cruzamento desses animais. E como que se tem o sucesso com isso? É necessário você implantar um programa ou plano de melhoramento genético. Para quê? Para aumentar a rentabilidade da atividade. Certo? É algo específico, pessoal. Não tem aí, praticamente, um livrinho de receitas de você seguir, um manual técnico de você seguir como criar os animais, qual indivíduo selecionar. Isso vai aos olhos do produtor ou do melhorista, do profissional ali encarregado que vai tocar esse plano, esse programa de melhoramento genético animal. Outro objetivo, exploração de diferenças genéticas. Então, a variação dessas características acaba sendo baseado num indivíduo que tem essa variação, ela vai ser a matéria-prima para ser incorporado no programa de melhoramento genético. Por exemplo, a gente pega um bovino que tem um alto grau de conformação, por exemplo, de traseiro, onde tem a maior parte dos cortes entre aspas nobres. Eu falo entre aspas porque hoje está caindo por terra essa questão que só carne de traseiro é carne boa. Carne dianteira é carne de segundo e tudo mais. Não existe, praticamente não vai existir mais isso. Então, você pega um animal que tem alta conformação de traseiro, você vai cruzar com um animal entre aspas de forma bem grosseira que eu estou falando. Um animal que tem uma alta conformação de dianteiro, por exemplo. A tendência é que você tenha uma união dessas características. Você tem um animal de melhor conformação inteira. Vamos colocar assim no animal inteiro, tanto de dianteiro como também de traseiro. Outro ponto bastante relevante nisso. Vou pegar um touro ali do vizinho e logicamente vou cruzar ele com uma vaca minha boa que eu tenho aqui e vai produzir bezerros de alta qualidade. de alta qualidade. A teoria é essa, mas o que você precisa ter? Ambiente mais a genética. Então, aqui você tem um peso importantíssimo, vocês já viram isso em genética, que é o papel do ambiente na expressão dos genes do animal. De nada vai adiantar você ter um animal de melhor genética se ele está em um ambiente completamente inóspito. Seja ele com manejo deficiente, seja ele com um clima totalmente atípico, onde o animal não vai se adaptar, logicamente ele não vai expressar o seu gene e a sua expressão genética vai ser deficiente. Então, por exemplo, varia em regiões de seca, em épocas de seca, em épocas de chuva, a idade das vacas, a forma de manejo aplicado, tudo isso vai interferir na genética. E para isso que você precisa ter métodos de seleção. Baseados no que? Por exemplo, animais que têm bom rendimento tanto na seca quanto na chuva. Mudou o manejo nutricional, o animal consegue manter seu peso, continua o ganho médio diário de peso. Você tem aí conformação do animal ao final, aí no processo de terminação, independente da dieta associada, ele vai conseguir. Então, tudo tem que estar associado a manejo. Ah, eu tenho uma estrutura que possibilita um confinamento, eu tenho somente uma estrutura que eu faço terminação a pasto. Tudo isso também vai determinar a característica genética dos animais. Então, eu vou pegar, por exemplo, um animal que necessita uma carga nutricional muito grande para ele poder expressar, ou seja, ter uma conversão alimentar muito alta, ele precisa comer muito para produzir muito. É totalmente diferente do animal que tem uma conversão alimentar baixa, que é objetivo. Ele come pouco para produzir muito. Isso é muito mais lucrativo, muito mais rentável para o produtor. Então, essa conversão alimentar, ela também entra e é um método de seleção bastante, uma característica para entrar no método de seleção bastante importante. Então, onde a gente observa isso? Como que a gente faz essa importância de seleção? Geralmente, você põe aí para adição de novos gênios, baseados na habilidade do animal, sempre visando a exigência de mercado de necessidades humanas. Então, você tem aí características quantitativas, que são características passíveis de medição, que é a ferramenta fundamental. Então, para características quantitativas, por exemplo, peso, rendimento, conversão alimentar, tudo isso é analisado, é uma quantidade, você consegue medir e registrar. E outros pontos importantes que é uma ferramenta fundamental são os valores individuais, por desempenho, a família, o pedigree, a progênito, tudo isso tem que ter um registro genealógico, um registro produtivo desses animais. Quais são as principais características observadas? A gente vai falar disso, é só a introdução, estou só falando bem por cima mesmo, depois a gente vai tratar dessas características mais especificamente. Estão associadas a ganho de peso, aleitamento, pós-desmama, conversão alimentar. Quanto mais precoce esse animal reproduz, tomar a precocidade, quanto antes ele entrar no seu maneiro, digamos assim, no serviço reprodutivo, quanto antes ele entrar no processo reprodutivo, melhor, ele vai gerar mais bezerros, ele vai produzir muito mais. Habilidade materna das vacas, isso interfere na criação do bezerro, peso ao desmame, quanto melhor a habilidade materna, melhor pode ser o peso ao desmame, que vai interferir também no ganho de peso em recrita e terminação. Adaptabilidade, esse animal, olha o ponto que eu falei para vocês do ambiente, né? Características das carcaças, que é o produto final. Então, hoje você tem nichos, por exemplo, de mercado, que visam, promete, você ter lá o consumo, a compra de carnes que tenham, pelo menos, X de marmoreio, né? De porcentagem ali, em tantos milímetros de gordura subcutânea. Então, a área de olho de lombo, tudo isso são características de carcaça, rendimento de carcaça, né? Então, que tem maior garupa, que tem maior marmoreio, cobertura de gordura, gordura subcutânea aí, mostrando para a imagem para vocês, então, tudo isso entra, né? Ausência de defeitos hereditários, temperamento, né? Quanto maior é o manejo intensivo, o temperamento do animal, ele tem que ser mais branco, tem que ser mais manso, por quê? Porque pode gerar conflito, a questão de dominância, isso vai gerar o estresse no plantel, e nisso, estresse gera o quê? Né? Perda produtiva. Longevidade produtiva é outro ponto, quanto mais tempo o animal manter, melhor. Conformação, morfologia, são algumas das características, tá? E onde a gente consegue encontrar para a gente ter esse resultado aqui, né? Então, principalmente, eu vou ver aí na época aí, meio próximo do almoço, já começa a bater uma fome, né? Olha o grau de marmoreio aí, desse contrafilé aqui, né? Desse antio, ou filé da costela, olha esse tibone aqui, né? O resultado, é isso que o consumidor quer, gente. Né? Uma cara de altíssima qualidade, mas que tenha resultado aí, alta lucratividade, e baixa o custo de produção. Esse é o sonho de qualquer produtor, tá? Então, quais são esses grandes exemplares, né? A gente pega aí, por exemplo, um black angus, né? Que é hoje, aí angus, falou em angus, você fala em marmoreio, né? Não esquecemos as outras raças também, né? O gal de marmoreio, por exemplo, desse ponto aqui, isso te dá em características de uma determinada carne, de um determinado produto que algumas pessoas têm maior aceitação dessa carne, tá? Ao ponto de você pagar num único bife, 90 reais, por exemplo, né? Não fazendo propaganda aqui, mas por quê? Pelo processo, não só da qualidade da carne, mas também processos envolvendo o processamento do produto. E isso é outro ponto que acaba entrando no mercado, na cadeia da carne. E esse produto só vai ser processado se ele apresentar aquela característica, né? No abate. Tá bom? E aí você tem toda a diferenciação, aí nas botifes de carne, por quê que são esses valores? Porque tá envolvendo custos de produção, envolvendo aí o quanto que foi também investido em genética, em cruzamento, tudo são valores agregados a esse produto, até o processamento, né? No caso aqui, você tem aqui, maturação a seco, Uma carne dry age, tá bom? E aí o filé da costela, no caso aí, uma área de um olho de costela, tá? E onde você consegue encontrar esses principais exemplares? É isso que você tem as feiras, as exposições, ao ponto de definir qual os melhores exemplares dentro de uma raça, dentro de um processo de criação. Bom? Então, as feiras agropecuárias acabam sendo aí os principais polos, né? Pra você ter identificação ou exposição desses animais de alto rendimento, como também a comercialização. Lógico, uma feira agropecuária, ela exige pra visando o comércio dos animais, tá? Hoje, já tá mudando logicamente um pouquinho isso, então, como você tem aí, de forma mais remota, você tem leilões virtuais, e tudo isso é observado, né? Tem diferentes aí formas de se obter hoje dados, mas, principalmente antigamente, o local era nessas feiras agropecuárias, nessas exposições de animais, tá? Então, é feito todo aí o processo de julgamento dos animais, melhores da raça, né? Então, você pega aí uma raça bovino, vai ver toda a conformação, né? Que você tenha um grande campeão, um grande exemplar daquela raça, onde uma dose de seme do reprodutor, ou matriz, ou um embrião de uma vaca, vai ser comercializado, quanto maior o preço, no decorrer de todo o investimento e melhoramento genético feito, tá? Por exemplo, o Red Angus aí também, né? São só exemplos, tá? Pra você. E outra coisa importante, o que se espera também no programa de melhoramento genético? Você tem a homogeneidade também do plantel. Nota essa foto aqui, ó, o quanto é homogêneo de a conformação dos animais, tá? A gente vai ter as aulas práticas, se Deus quiser, já no ano que vem, uma dessas aulas práticas, a gente vai avaliar a conformação, a gente vai avaliar a homogeneidade, vai fazer a comparação, vocês vão ser julgadores, né? Vocês vão ser os juízes aí, de uma determinada raça, que a gente vai ver no plantel da universidade. A gente vai fazer essa aula, se Deus quiser, ano que vem, tá? Outra questão, né, que está envolvida, a expressão genética desse animal, como eu falei pra vocês, depende muito do local onde é manejado, então você tem área, o animal pode ser terminado a pasto, outras áreas acabam sendo muito mais difíceis, então pra isso, precisa de uma certa melhor adaptabilidade do animal, né? Seja a determinação a pasto, seja, por exemplo, no confinamento desse daqui, né? Então tudo isso tem que ser verificado, certo? Então, o manejo é um manejo muito mais intensivo no confinamento e numa terminação, né? Então se os animais, logicamente estão estabulados aqui, o polcário é de sombreamento, então a adaptabilidade desses animais frente a esse local, ela tem que ser excelente pra ele possa expressar, e aí logicamente você tem toda uma questão também de manejo nutricional otimizado pra esse tipo de produção, tá bom? Então quando a gente fala em melhoramento, pessoal, só estamos finalizando a aula, é sempre bom, é sempre importante deixar claro que há estruturas de melhoramento genético, por exemplo, pra aves e suínos de uma forma piramidal, tá? Então pra isso são baseados principalmente na empresa que fornece, tem toda uma forma de seleção específica, manuais, né, de produção hoje, de certas linhagens, só que na bovinocultura de corte de leite principalmente, você não tem nada disso, né? É um paradigma a gente falar que você tem aí um rebanho de elite, um rebanho multiplicador e um rebanho comercial. Não tem isso na bovinocultura, né? Vai depender muito da característica de produção, então pra você ter, por exemplo, uma propriedade onde o produtor, o objetivo dele é terminação, então ele vai comprar animais de recria e ali vão terminar, pra ele compensa, ele não quer ter manejo reprodutivo, ele não tá querendo criar também ali um rebanho de reprodutor, que seria um rebanho de elite ou multiplicador, né? Hoje você tem nichos específicos, você tem propriedades que trabalham com objetivos específicos de produção, você tem aqueles produtores que trabalham desde cria até terminação? Tem também, então pra isso ele também vai ter dentro dele um rebanho ali, animais selecionados como reprodutores e outros pra bate, pra comerciais, tá? Então acaba sendo um paradigma se a gente colocar o melhoramento em gado de corte, a estrutura do melhoramento em gado de corte, como também bovinocultura de leite, pessoal, na mesma estrutura piramidal que a avicultura e sinicultura, então isso não existe, né? Dadas as características hoje no Brasil da produção de gado, bovino, tanto de corte como de leite, isso daqui é um paradigma, tá? Não existe essa tendência. Tá bom, pessoal? Então com relação a essa estrutura, objetivo de melhoramento genético, né? O objetivo da aula foi dar esse um parâmetro mais geral de quais são os objetivos de melhoramento genético, quais são os pontos que a gente vai tratar também, e logicamente a gente vai ver uma forma mais aplicada, tá? Ao longo das próximas aulas, o melhoramento genético bovino, a gente vai falar de melhoramento genético de aves, melhoramento genético de suminos, e uma forma mais aplicada utilizando os conceitos que vocês já viram em genética, tá? Sempre é bom lembrar também, e a gente vai ver principalmente as características produtivas. a gente vai ver